A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BDs.. H125 Cerro com o painel Geschm Layer o informações KM ele soube CIDADE NO BRASIL BASIL alteração, que a gente já vai falar depois disso, tem o tripo A e o tripo B e depois tem as médias dessas coisas, mas basicamente é isto, depois aqui no guiador temos os travões, portanto nenhum deles tem regulação, temos aqui o sinal de luzes, temos a buzina, temos o pisca para a esquerda e para a direita, deste lado temos o start and stop, vocês já conhecem o sistema, temos aqui o starter da moto, basicamente para ligar uma scooter temos sempre que carregar um dos travões e clicar no botão de start da moto, relativamente aos espelhos, tem boa visibilidade, não tremem, são compridos como eu gosto, tem aqui 60% de visibilidade, deixa eu ver se consigo ajustar melhor, pronto já passou para 70%, 60% a 70% de visibilidade e dá para ver bem o que é que vem lá atrás, aquele A que vocês estão a ver ali é o start and stop, aquilo ali é as horas, tem aqui a voltagem da bateria mas já agora vocês reparem que vou parar a moto e vocês vão reparar que ela desligou sozinha, neste momento ela está desligada, está em modo stand by porque o start and stop está ativado e está ali a pescar, como já falei, control de tração, ABS, aqui é o nível de combustível, ali é a velocidade a que nós vamos e basicamente esta é a informação que tem, esta versão que eu estou a conduzir é a versão keyless, portanto eu tenho a chave no bolso, é só chegar aqui e ligar, que depois agora reparem, eu vou arrancar e a moto liga automaticamente, como eu estava a dizer é só chegar aqui à moto, rodar aqui o manípulo que eu depois vos vou exemplificar e estamos prontos a andar. Outra coisa que eu vos vou falar é que a top case que vocês estão a ver aqui não é igual à top case que vai ser comercializada, esta ainda é uma top case que tem que se abrir com chave manualmente, que vai ser comercializada, já vai ser a top case que funciona com o key, que o ar luceava através de um botãozinho como vocês estão a ver nas imagens, portanto é a grande diferença desta para as que vão ser comercializadas é mesmo a top case. Depois tenho aqui o ganchinho para as compras, aqui esta zona é o depósito de combustível e basicamente é isso, vocês reparem aqui, importante, é a quantidade de espaço que eu tenho aqui para as minhas pernas e olhem que eu sou um gajo grande, tenho 1,85m, tenho umas pernas grandes e tenho aqui bastante espaço, só não tenho várias posições de condução, portanto minhas pernas já podem ir a 90 graus, não tenho aquela posição que normalmente tem as maxi scooters, dá para esticar um bocadinho, não, aqui é assim ou por fora da moto. O sinal, aí está ele a mudar e vamos então outra vez arrancar, basicamente é só acelerar, ela liga automaticamente e nós vamos seguir a viagem. Em termos de conforto, a posição de condução é uma posição de scooter, portanto vamos aqui direitinhos, como já vos falei as pernas vão a 90 graus, as costas vão direitas e os braços vão aqui numa posição que é o tradicional, faz aqui uma pequena curva, portanto vocês vão aqui muito porreiros. Em termos de banco, eu gostava que o banco fosse um bocadinho mais largo, nomeadamente para nós que somos grandes, falta aqui um bocadinho de banco, é confortável, isso eu, não há qualquer problema nisso, mas poderia ser mais largo. Sinto aqui que me falta aqui mais estrutura para apoiar o meu rabo, mas normalmente volto a frisar, isto é porque eu sou um gajo grande, ok? Eu sou a pequenina, de uma estrutura óssea diferente da minha, não terá este problema. Isto não é um problema, é uma nota, ok? Depois, vocês podem ver aqui, não tenho aqui a bolha protetora do vento, portanto vou aqui a apanhar com o ventinho todo e eu por acaso agora que estou a falar, lembrem que estava com a viseira aberta, portanto agora o som deve ter melhorado um bocadinho, não é que estivesse mal, mas pronto, como eu estava a dizer, não tenho aqui qualquer proteção do vento, nota-se quando eu estou a querer acelerar um bocadinho mais, como eu sou um gajo grande, corpulento, nota-se aqui bastante resistência ao vento. Vocês obviamente podem comprar a bolha protetora ou para-brisos, que vocês querem chamar, e podem comprar também uns punhos protetores, ou um protetor de punhos, quero dizer, uns punhos protetores para o punho, é um protetor de punhos que também a própria marca vende para a moda. Ora, vamos ver aqui como é que ela se comporta, isto é os cabos de Ávila, e estamos a descer agora, estou a 90 kmh, vocês não conseguem ver, mas se olhar aqui para o meu casaco, vocês conseguem ver que ele está a abanar imenso, porque está muito vento, está bastante vento, reparem nas bordas do casaco aqui a abanar, mesmo assim vou a 96 kmh, 97, e ali assim é que eu quero ver, porque ali assim começa a subir, 99, pronto, agora vou-me encostar 70, 71 kmh, portanto, aqui a subir os cabos de Ávila à volta dos 70 kmh, mas com vento, ok? Está bastante vento, e está bastante vento contra neste caso, se fosse a favor, até ajudava, mas neste caso é vento contra, vocês reparem, agora já vou nos 73 kmh e continuo a subir, portanto, são pormenores que têm que ter atenção, o meu peso, 93 kg, a minha altura, as condições atmosféricas, para eu não dizerem que a moto só dá não sei quanto a subir, não, a moto só dá isto nestas condições comigo em cima, que é para depois não virem cá dizer que, ah, eu vi no vídeo do Speedfire PT que ela não passava dos 76 kmh agora a subir, pode não ser verdade, ok? E basicamente, olha, isto está, agora acabamos de subir, já vai recuperar outra vez, e já vamos aqui então para as velocidades mais interessantes dela, estou a ver ali, consumos, à volta dos 3,3, a puxar, portanto, a subir e a puxar por ela, vinha nos 3,9, agora que estou a andar aqui em linha reta, vai 1,1, isto é os consumos instantâneos, a média é 2 ponto qualquer coisa, eles dizem que dá para fazer à volta de 44 km com este depósito, e isto tem um depósito de 7 litros, se eu não me engano é 7 litros, só 7 litros e meio, e é um depósito que está colocado aqui no chão, por baixo dos meus pezinhos, que são uma das coisas que eu depois na parte técnica vou-vos explicar o que é que mudou na moto, para nós ganharmos aqui mais espaço de arrumação debaixo do banco, para a moto ficar com uma condição mais agradável, e para nós também termos mais espaço aqui na perna, houve aqui muita engenharia envolvida. mas basicamente foi isso que eu vos vou falar aqui na parte de andamento, depois também temos aqui umas suspensões que são excelentes para uma scooter, e uma scooter de roda alta, que esta roda ao jane 16, isto é uma scooter perfeitamente boa para uma pessoa como eu, grande, uma tacona, pá, serve como todos os buracos, não tem que se preocupar, as suspensões são muito porreiras, não são duras, pronto, eu já estou aqui, esta estrada aqui é uma estrada boa, mas eu já experimentei no empoderado, já experimentei em buracos e realmente também também foi outra das engenharias, que eu depois também irei explicar, que eles tiveram aqui na moto, no redesenhamento da moto, que melhorou consideravelmente a nível de suspensão. Depois, as performance, ok? Estamos aqui a falar de uma 125, já cumpre Euro 5, o motor já é melhor que o anterior, já não é de duas válvulas, é de 4 válvulas, mas eles dizem que isso tudo vai melhorar consumos e performance. Mas nota-se que a moto está mais inérgica do que a anterior. Eu tenho que estar aqui com atenção ao trânsito, ok? Isto é IC19, isto é no meio do trânsito, eu não quero que há problemas. Está com melhores prestações, principalmente nos arranques, principalmente quando nós queremos ultrapassar. Responde melhor, conseguimos fazer a ultrapassagem mais rápida, mais eficaz. E já que estou aqui, olha, está a aproveitar, vocês reparem, isto é um dia-a-dia de quem trabalha e ter uma coisinha destas, uma scooter destas, serve exatamente para isto. Eu vou aqui no meio do trânsito, nas minhas velocidadesinhas, a curtir. E pronto, depois quando quero andar, também ando, ok? Testes de travagem, eu não vou fazer. IC19 não tenho aqui como fazer os testes de travagem. Infelizmente, quando eu estava a fazer, não o gravei. Mas agora, olha, está feito, está feito. Portanto, dito isto, pessoal, vamos então passar para a parte técnica da moto, nomeadamente onde eu vos vou falar aqui o que é que cai diferente do modelo anterior, o que é que melhorou e, basicamente, é encontrar o spotzinho e falar dela. Portanto, até já! Tchau! 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 Pois é, pessoal, cá estamos então aqui com o SH125. Estão paradinho aqui neste sítio para vos fazer aqui as especificações técnicas. E, basicamente, aquilo que eu vos vou dizer é que nós temos aqui um novo motor. Temos umas alteraçõeszinhas de chassi que permitem aqui um maior espaço de arrumos no banco e um reposicionamento aqui do depósito de combustível que eu já vos vou mostrar, e já que falei do motor, nós temos aqui o novo motor, o ESP+, neste caso já a versão nova com 4 válvulas em vez da anterior, tinha 2 válvulas, 124,5 centímetros cúbicos, basicamente e depois temos 9,2 kW às 8.150 e 11,4 newtons às 6.500 rotações, isto basicamente quer dizer que top speed que eu consegui, ou top speed, a velocidade máxima que eu consegui dar com esta moto, foi 115 km hora em autoestrada e tendo em conta que não tenho qualquer proteção para o vento e eu tenho que pronto, sou um gás grande portanto temos essas condicionantes todas e já vinha no limite, já vinha ali a puxar, portanto para mim a velocidade normais aqui para esta moto serão na volta dos 105, 110 para não virem a esticar a moto durante o caminho todo em termos de performance, portou-se bem estou agora aqui a 70 km de casa vim da autoestrada, estradas nacionais e cheguei aqui perfeitamente dentro dos limites, como eu já vos disse já sabia o que é que ela faz ou não faz portanto planeei a viagem cheguei em perfeitas condições já aqui na frente nós temos então LED em todo lado portanto todos os luzes aqui na frente e atrás é tudo LED, esta moto é full LED temos aqui as luzes diurnas temos aqui uma forquilha telescópica de 33 milímetros disco de 240 milímetros e uns 180 jante 16 portanto esta aqui é uma scooter de roda alta e faz toda a diferença conduzir uma scooter com jante 16 ao contrário de uma jante 12, 13 além de estarmos mais altos oferece também um bocadinho mais de conforto na moto na parte de trás temos então duplo amortecedor que oferece um excelente conforto aqui nesta moto nomeadamente porque eles foram redesenhados e colocados num ângulo para exatamente oferecer esse melhor conforto temos o disco de 240 do outro lado temos um 120-80 também jante 16 e depois temos aqui tudo em LED conforme eu vos falei temos também aqui esta mala que vocês estão a ver que neste caso é uma mala que ainda abre com chave mas como eu já vos falei os modelos comercializados são todos abertos tal e claro que vocês estão a ver pela imagem com esse botãozinho por baixo e depois oferece este excelente espaço de arrumação coisas importantes peso da moto 133 kg e altura do assento 799 milímetros o que é que isto quer dizer? eu vou tirar o descanso central porque o descanso central faz diferença vocês reparem com 799 milímetros eu consigo perfeitamente chegar ao chão com esta moto não tem qualquer problema mesmo que eu fosse mais pequenino chegava-me à frente e aqui já me chegava ao chão portanto ela é bastante leve ela não pesa assim muito que seja muito complicado de se manobrar vamos voltar aqui para o descanso outra vez eu há bocado falei-vos aqui da mala que é aberta com chave mas esta é exatamente a chave da moto é uma chave Kiddler vocês só têm que ter isto no bolso para conseguirem trabalhar com a moto que vai ser comercializada em Portugal portanto vão conseguir abrir a mala tendo a chave ligar a moto abrir o banco tudo só tendo a chave no bolso e para isso vocês têm aqui este botão de lado na moto que é muito simples portanto vocês conseguem trancar a moto dando uma primeira rodar uma primeira posição vocês conseguem depois com o botão Fuel abrir a tampa da gasolina ou com o botão Sit abrem aqui o banco se rodarem mais uma vez vão então poder ligar a moto carregando nos travões e dando aqui no botão Start e como vocês podem ver aqui debaixo do banco nós temos bastante espaço de arrumação um espacinho para colocar umas luvas uma carteira e temos aqui espaço que cabe perfeitamente um capacete integral sem qualquer problema coisas que aqui não tem é luz de presença e também não tem aqui uma mola de apoio ao banco o que significa que quando vocês forem fechar tenham cuidado para fechar devagarinho e encaixar o banco aqui e já agora fechamos o depósito e já agora desligamos a moto que não vale a pena estar ligada aqui tem o ganchinho e aqui por baixo dos vossos pés é onde está o depósito da moto portanto basicamente estas são as especificações aqui da SH125 todas estas pequenas coisas que eu vos falei realmente fizeram com que esta moto ficasse um bocadinho melhor do que a versão anterior antes de me despedir pessoal quero agradecer nomeadamente à RSW porque apoia o canal dando material para eu vos fazer reviews nomeadamente casacos quero agradecer casacos e luvas a Luz ao Motos pelo capacete do canal e também a Wear and Ride pelas calças que eu normalmente apresento e ando sempre todos os dias dito isto pessoal não se esqueçam de subscrever o canal ativar o sininho partilhar, comentar deixar os vossos likes que o vosso amigo Speedfire PT de SH fui!